Dorival Caymmi O céu abraça a terra, desaga o rio na Bahia Cheje, minha sede é dos rios A minha cor é o arco-piris, minha fome é tanta Planta, flor irmã da bandeira A minha sina é verde e amarela, feito a bananeira Ouro, cobre espelho esmeralda No berço esplêndido, a floresta encalda A manja é dourada, uma Lavar água, sete queda em chama Cobra de ferro, roxo, maré, homem, mulher Na cama Cheje Duas asas de pomba Presa nas costas Como eu entender Aguentam por um fio Sofrem O bafio da fera O bombardeiro de caraburu A sanha da yanguera Cheje Tua boca do lixo Escarra o sangue De outra hemoptise No canal do mangue O irapuro Das cinzas Chama Rebenta a louça Oxum Maré Dança em teu mar De lama Dorival Caymmi Falou pra Oxum Concilastou em boa companhia O céu Abraça a terra Desaba o rio Na baía Dorival Caymmi Falou pra Oxum Concilastou em boa companhia Desaba o rio O céu Abraça a terra Desaba o rio Na baía Dorival caiu e me falou pra Oxum